Música Olá, está no ar o programa Câmara Notícias. Você vai ver agora as principais atuações desta edição. Câmara de Vereadores divulga vencedores do prêmio fotográfico Minha Foto é Animal. A Pai de Criciúma é homenageada em sessão especial. A MOV inaugura a nova sede. Criciúma participa do terceiro ano consecutivo do Outubro Rosa. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Câmara Notícias. Música Veja agora o que foi destaque na tribuna do Legislativo e o resumo das sessões da Câmara de Vereadores desta semana. Na sessão desta segunda-feira, dia 26, foram aprovados seis requerimentos, uma moção de aplauso e lida as cinco indicações. O presidente da Câmara, vereador Ricardo Fabris, entrou com requerimento para realizar sessão especial no dia 11 de novembro, no plenário Antônio Guglielmo Sobrinho, em homenagem ao ex-prefeito de Criciúma, Algemiro Manique Barreto. Um homem de visão, tem uma história política magnífica, muito significativa para a cidade de Criciúma. E eu acho que chegou o momento de um vereador homenageá-lo. Será uma moção de aplauso, que ele ainda não tem, e também estará fazendo o autógrafo do seu livro, de sua autoria, da jornalista Joyce Quadros. O vereador Júlio Camins, que solicitou por meio de requerimento, pedindo ao presidente da STC, informações sobre estudo para inverter o fluxo de via rápida preferencial da rua Rodrigues Alves, para que passe a ser a via preferencial. Essa rodovia aqui, essa via Rodrigues Alves, ela fica ali, que desemboca lá na Santos Dumont, e ela poderia ser utilizada porque ela tem o fluxo dela ao contrário. Então, toda vez que você sai da Joaquim Nabuco, ela é preferencial. E se nós invertermos essa rua aqui, ela vai viabilizar, vai diminuir bastante o fluxo na desembargador Pedro Silva. Então, eu estou trazendo uma sugestão que, a meu ver, pode facilitar bastante. O vereador Salésio Lima entrou com requerimento pedindo informações ao Executivo sobre a possibilidade de criar postos de pronto atendimento, de primeiros socorros dentro de todos os terminais de integração do Sistema Urbano de Transporte Coletivo do município. Nós estamos perguntando ao prefeito, então, a possibilidade de se criar postos de atendimento para que atendam essas pessoas que têm dificuldade nos terminais de passageiros. Nós sabemos que hoje em Criciúma circulam aproximadamente mais de 80 mil usuários do transporte coletivo. Seria um bem-estar para toda a população de Criciúma. A moção de aplausos foi para a empresa Fátima Esportes pela realização, planejamento e organização da primeira meia-maratona de Criciúma, realizada no dia 27 de setembro. Nesta terça-feira, dia 27, houve sessão itinerante na Faculdade Azucre. A vereadora Camila Nascimento entrou com requerimento pedindo plano de ação de segurança reforçado para o final do ano. Esse requerimento teve um objetivo, quando foi realizado pela nossa equipe, que eu falo equipe e são os meus assessores, de que o governo e o 9º Batalhão aqui da Polícia Militar desenvolvessem um plano estratégico, porque se aproxima do final do ano, o horário do comércio é modificado, nós exigimos um pouco mais de segurança. Foram divulgados os vencedores do prêmio fotográfico Minha Foto é Animal das categorias A, B e C. O prêmio é uma promoção da Câmara de Vereadores e tem como intuito conscientizar as pessoas para o bem-estar animal. Foram definidos os vencedores do prêmio fotográfico Minha Foto é Animal, promovido pela Câmara de Vereadores de Criciúma. Foram escritas em torno de 500 fotos para as categorias A, Cães Adotados, B, Gatos Adotados e C, Cães e Gatos Comprados. As fotos foram analisadas e três foram selecionadas como as vencedoras de cada categoria. Tamires ficou contente quando soube do resultado. Ela e o seu cãozinho Dior foram os vencedores da categoria A, Cães Adotados. Eu fiquei muito feliz, assim, porque ele merece. E eu pensei, ah, o Dior com essa patinha aí, ele tem bastante sucesso na internet, né, com a fanpage dele, todo mundo torcendo. Desde o primeiro dia eu falei para o pessoal da internet que eu ia fazer a fotinho dele lá no site e todo mundo ficou empolgado. Tamires conta que a deficiência de Dior na pata esquerda traseira só fez com que ela se apegasse ainda mais ao animal e decidisse adotar. O cãozinho foi encontrado pelo namorado da garota abandonado no centro de Criciúma. Ele já tinha essa deficiência, justamente por isso que sensibilizou a gente de trazer ele para casa, né, por causa que ele estava lá com a sapatinha assim. O vencedor da categoria B, Gatos Adotados, foram o músico Gilson Aspolini e sua gata. Ele apoia a ideia da adoção, que é uma medida incentivada pelo Prêmio Fotográfico. Olha, eu acho importante porque a gente tem realmente muitos animais na rua, tem muitos animais que estão aí, às vezes, maltratados e tal. Então, isso eu acho que incentiva as pessoas a olharem para eles com outros olhos, né, porque a gente passa a querer participar desse tipo de programa, né, querer cuidar. Gilson estava esperançoso com o resultado. Eu gostei muito das fotos que eu fiz e achei que ela tinha um potencial para concorrer, mas eu realmente fiquei surpreso, assim, quando soube que foi vencedora, eu fiquei muito feliz. E hoje ela ganhou ração boa de presente. A vencedora da última categoria, denominada de Cães e Gatos Comprados, foi Rayane Frasson. Por conta de não estar na cidade, nossa equipe conversou com os pais da garota. O cão vencedor, que já tem 18 anos de idade, é o xodó da família. Em casa, todo mundo gosta de cachorro, né, então... E ela praticamente se criou com o Ringo, né, então, desde pequenininho, sempre brincava com ele, assim, né. Os vencedores receberão uma placa honrosa com a foto selecionada, um certificado de participação e terão as fotos divulgadas nas mídias sociais. A premiação será realizada em sessão especial na Câmara Municipal de Vereadores. A APAI de Criciúma foi homenageada pelos parlamentares em sessão especial. A entidade sediou a 20ª edição da Olimpíada das APAES de Santa Catarina. Vereadores, convidados, voluntários e alunos compareceram para a sessão especial na APAI de Criciúma. A entidade foi homenageada na noite de quarta-feira, dia 21 de outubro. Além de ter sediado a 20ª edição da Olimpíada das APAES de Santa Catarina, a APAI de Criciúma também foi destacada pelos vereadores pelo trabalho que desenvolve na cidade. A realização das Olimpíadas pela Assembleia Legislativa, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, beneficiou diretamente alunos atletas das APAES em várias modalidades. O evento foi uma proposição do vereador Júlio César Kaminski, aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Ela está presente no dia a dia da sociedade cristiumense. Ela está presente nas atividades da cidade de Criciúma. E por isso, razão maior do que essa não pode existir. O presidente da APAI, Luiz Sidney Cittadim, agradeceu pelo incentivo à entidade de todos os colaboradores. O pai de Criciúma, para essas famílias, eu acho que a representa, é a segunda casa deles. Porque aqui eles encontram muito carinho, muito amor. E como disse no discurso do Fabri, que aqui realmente as pessoas se enganam. Aqui só tem felicidade. O presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Ricardo Fabris, aproveitou para ressaltar o exemplo que os próprios alunos das APAES são para a sociedade. Nós encontramos aqui na APAI felicidade. Nós encontramos os alunos da APAI numa felicidade verdadeira. É uma coisa impressionante. A paixão deles pela APAI, a paixão deles pelos professores, a paixão deles pelos funcionários. E tudo isso é resultado de um trabalho onde envolve carinho, solidariedade, envolve muito trabalho e responsabilidade com a vida de cada um desses cidadãos. Durante a sessão, o público pôde conferir um vídeo institucional que apresentou um pouco do trabalho realizado na APAI de Criciúma. A sessão encerrou com a entrega da placa, em homenagem à instituição. A Associação Amor à Vida, a AMOV, inaugurou nova sede. Ela atende portadores de câncer, auxiliando principalmente no sistema emocional. A Associação Amor à Vida, a AMOV de Criciúma, agora possui um novo local para atendimento. A nova sede fica localizada no mesmo prédio, na rua Tomé de Souza, no bairro Michel. Porém, o novo espaço é maior e mais acessível, segundo a presidente da AMOV, Vera Lúcia. E a vitória de hoje para nós é o espaço, né, que a gente estava numa sala inadequada aqui em cima e a gente agora ganhou esse espaço maior, que a gente vai ter, vai colocar as fisioterapias, vai colocar as outras coisas que a gente tem, né. Atualmente, a AMOV atende 160 pessoas. Entre elas está essa mulher, que luta atualmente para vencer o câncer. Estou fazendo tratamento, né, fez um ano em agosto que eu me operei, mas estou bem, graças a Deus, estou ótima, então, mas ainda estou no tratamento. A Associação Amor à Vida ajudou muito nessa caminhada, desde que se tornou uma associada. A AMOV eu entrei nela agora, né, e para mim está significando uma coisa muito boa, a gente está aprendendo bastante coisa, né. Então, para mim, eu entrei agora faz uns 12 meses só que eu estou, a gente bem pouco ainda sabe, né. A inauguração do novo espaço reuniu associadas, profissionais da área da saúde, autoridades e convidados. O secretário de Saúde, Paulo Conte, ressaltou a relevância do trabalho da associação na cidade. É uma instituição que nós só temos que agradecer em termos de Secretaria do Município de Saúde, pelo trabalho, fazer de parceria que faz com a Secretaria, um trabalho, às vezes, com pacientes que nós não atingimos, que é aquele trabalho pós-tratamento ou pós-cirurgia oncológica. Esse amparo, esse preparo psicológico, esse apoio psicológico, esse envolvimento com atividades artísticas, enfim. É a manutenção da estrutura emocional do paciente. A função da MOV hoje, ela está, é a primeira ponta. É como eu digo, a gente trabalha, tu vai no clínico, né, e depois do clínico, a gente manda para o mastologista ou manda para o oncologista. E que a gente tem a parceria, tudo gratuito, né. O mês de outubro esteve repleto de ações em função do alerta à prevenção do câncer de mama e do colo do útero. O Outubro Rosa é um movimento mundial que busca alertar para a prevenção do câncer de mama. Teve início nos Estados Unidos, com ações isoladas. No Brasil, este movimento começou em 2002, mas ganhou força em 2008. Em Criciúma, iniciou em 2013. Nos últimos três anos, a média na cidade é de 156 novos casos de câncer de mama e 28 novos casos de colo uterino. Os médicos aconselham a fazer o exame de mamografia aos 40 anos. Para as pacientes em geral, né, em geral que eu falo são as pacientes de baixo risco e que nunca tiveram um caso de câncer de mama na família, elas devem procurar o seu médico ginecologista ou o mastologista ou mesmo o médico do posto de saúde, a partir dos 40 anos, para fazer o rastreamento mamográfico. Essa mamografia deve ser feita uma vez por ano. O câncer de mama também atinge aos homens, cerca de 1% dos casos. Quanto antes for descoberto, maior será a chance de cura. Quanto antes a mulher descobrir que é para isso que serve a mamografia, maior a chance de cura. Então é por isso que a gente quer que a paciente venha fazer a mamografia, porque se a gente achar um nódulo, esse nódulo for um nódulo pequeno, né, então a doença está no estágio bem inicial, ela tem uma chance de cura de mais de 90%, isso é uma chance muito alta. O laço rosa simboliza a luta contra o câncer de mama, em que se tem uma leitura visual, sensibilizando a população, empresas e entidades a lutarem juntos pela mesma causa. Muitas empresas de Criciúma têm abraçado a causa do outubro rosa. Esta confecção é um exemplo que tem apoiado a ideia, onde todos os funcionários têm uma camiseta em prol da campanha. Fatores genéticos, hereditários, idade, bebida alcoólica, obesidade e tabagismo estão entre os fatores que estão associados ao câncer de mama. A maior incidência é de mulheres acima de 50 anos. É uma campanha de conscientização para as mulheres estarem indo até os serviços de saúde, para estar coletando o preventivo, até mesmo solicitando a mamografia e estar recebendo orientações gerais relacionadas à saúde da mulher. Em Criciúma, há uma entidade que ajuda pessoas com câncer, não só de mama. A Associação Amor à Vida está nesta luta. A presidente da associação é um exemplo de superação. Está passando agora pelo nono câncer. Hoje a MOV funciona para todos os tipos de câncer, foca no mama, nós focamos no mama, e a gente também atende os homens, porque aí começou a abrir, a gente levar para a mídia e os homens começaram a bater na porta a pedir ajuda. Você sabe quais eram os vereadores na década de 50 em Criciúma? De 1951 a 1954, no Legislativo, havia 16 parlamentares, sendo eles Adolfo Bach, presidente da casa de 1951 a 1952, Arthur Coral, Elias Angeloni, Ernesto Bianchini Góes, presidente da casa de 1952 a 1955, Henrique Gelleri, João Zanetti Echitore, Jorge Elias de Luca, José Pimentel, Luiz Tiscoschi, Martinho Bernardino, Osvaldo Ilse, atual Pansérgio Machado, Ernesto José Miglioli, Moacir Jardim de Menezes, Oliveiro Nuremberg, e Rubens Antônio de Luca. O prefeito municipal era Paulo Prez, mas renunciou para concorrer à Assembleia Legislativa, e Silvan Rosário Boerer governou, interinamente, em 1955, passando o comando do Poder Executivo a Napoleão de Oliveira, eleito indiretamente pela Câmara Municipal, e que exerceu o mandato de 15 de maio de 1955 a 31 de janeiro de 1956. O nosso programa também vai ao ar em outros horários. Confira agora a agenda do Legislativo. No dia 4 de novembro será realizada a sessão especial pelos 90 anos de emancipação política de Criciúma, a partir das 19h, na ANREC. As sessões mirins ocorrem a cada 15 dias. A próxima está marcada para o dia 11 de novembro, a partir das 9h da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores. No dia 11 de novembro será realizada a sessão especial em homenagem ao Sr. Algemiro Manique Barreto, a partir das 19h, no plenário Antônio Guglielmo. No dia 9 de dezembro será realizada a sessão da entrega de títulos na ASIC. As sessões da Câmara ocorrem na segunda e na terça, às 7h da noite, no Centro Profissional, localizado na Rua Coronel Pedro Benedetti, próximo ao Hospital São José. O Câmara Notícias vai ao ar também na sexta-feira, 5h30 da tarde, no sábado, às 3h30 da tarde, na segunda-feira, às 10h30 da manhã, e na terça-feira, às 5h da tarde. Ou veja também ao vivo, sem sair da sua casa, pelo site do Legislativo, camaracriciuma.sc.gov.br. Acesse também o nosso Facebook e o nosso Twitter. Estas foram as principais notícias desta semana. Você também pode contribuir com o nosso programa. Para sugestão, dúvida ou informação, mande um e-mail para imprensa arroba camaracriciuma.sc.gov.br. Espero por vocês no próximo Câmara Notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho